Uma notícia bastante triste acaba de ser confirmada, no qual informa a morte de um padre muito querido entre nós. E ele acabou sendo encontrado sem vida pela própria família. Mas antes, um recado rápido. Caso você seja novo aqui no Notícias News, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. É rápido e fácil. Para fazer parte da família Notícias News é simples. É só clicar no botão vermelho da inscrição e ativar também o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Agora vamos à notícia. Segundo informações publicadas pelo portal de notícias G1, na tarde de hoje foi confirmado que acabamos de perder uma pessoa muito querida. E de acordo com a nota divulgada, o irmão dele informou que ele foi infectado pelo CVD-19 e que chegou a ficar internado para lutar contra a doença, mas acabou não resistindo. Nas redes sociais, algumas pessoas lamentaram o seu falecimento. E infelizmente, é com muita tristeza que informamos que não resistiu e veio falecer aos 89 anos de idade, nosso querido padre Veríssimo Manfil. Até a próxima. Tchau. Tchau.